Ó meu bom Jesus, Ó meu bom Jesus, Ó meu bom Jesus, Ó meu bom Jesus, Vós disseste, Vim pra mim, Todos os aflitos, E o que valem a eles? Agradeço a orar Conversar convosco, E fundir em meu coração Um profundo amor, Para que amando, Servindo e ajudando, Vós, a pessoa do Deus Seu grande, Posso viver o Vosso Evangelho, Praticando o bem, E sendo útil, E assim participar da vida no céu, Senhor bom Jesus, Vós sois minha única esperança, Resolver os meus problemas. Amém. 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 Amém.